Compartilhando bobagens Vendem ilusões Renunciando vantagens Pra eles mesmos Cansem Fora da realidade Vivem em mansões Nos afogarem chantagem É o que pretendem E o pior ainda está por mim Somos escravos Vivendo sobre o pelo Somos escravos Nos nossos próprios erros Escolhas erradas Mentes soltadas Por onde vamos? Eu não sei Somos escravos Nos nossos próprios erros Estão decorando Covardes Da nossa nação Fantasiando a verdade Em nome deles Vencem Servimos como retoches Nas piores mãos Estamos em desvantagem Estamos em desvantagem Eles vencerão E o pior ainda está por mim Somos escravos Somos escravos Vivendo sobre o medo Somos escravos Nos nossos próprios erros Estorias errados Estorias erradas Mentes soltadas Por onde vamos? Eu não sei Somos escravos Nos nossos próprios erros Nos nossos próprios erros Confinados Em desespero Subjulgados Sem terem que confiar Confirmados Certo na expressão O morte espera Hipocrisia milenar E o pior ainda está por mim Somos escravos Vivendo sobre o medo Somos escravos Somos escravos Dos nossos próprios erros Escolhas erradas Mentes soltadas Por onde vamos? Eu não sei Somos escravos Dos nossos próprios Medos 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 A Mês 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 A CIDADE NO BRASIL